Quer ganhar um álbum de K-Pop? Então, passa lá na Twitch. Seja sub. Tanto os subs, quanto os apoiadores do Apoia-se concorrem mensalmente a um álbum de K-Pop. Boa sorte. Simbora para este lançamento do Seventeen que... Caralho, todos os vídeos estão legendados em português, tá? Isso não é comum. Só que a legenda em inglês não traduz. É louco, só traduz o coreano para o português, né? Enfim. Todos os vídeos que a gente viu hoje, pelo menos. Cara, Seventeen Feet DJ Khaled, que é um grande, porra, DJ, produtor. Eu realmente gostaria que tivesse um. Another one. DJ Khaled. Tipo, alguma coisa assim no início, porque queima a chama da minha infância. Não sei se tem. Tomara que tenha, de verdade. Tal qual um Grey, tal qual um incoming no início. Vai ter. Obrigado, Dandara, por estragar a minha experiência. Mas tá tudo bem. Não vou guardar mágoas de você. Beleza? É... Ou você está torcendo comigo. Você está torcendo comigo. Essa é a fanfic que eu estou vivendo agora. É a que eu estou vivendo agora. Você está torcendo comigo. Mas, cara... Pra além desse hype, né? É uma música mais de boinha, né? Do que a gente costuma ver. Do que maestro. Geralmente, o Seventinho intercala entre uma música mais de boa e uma música mais super. Mais maestro, né? Só que o Jong-un está indo para o exército. As promoções não vão ter o Jong-un. Não vão ter o Jun. O que é triste. Né? Então, é um... Eu vi muito desse sentimento feliz mais triste do Carrot no último festival que eles foram. Foi o Lulapalooza, certo? E eu acho que esse comeback vai estar muito pautado nisso, né? Como são os primeiros aí, vai rolar mais disso. Eu acho que o Carrot vai se acostumar, né? Com esse feeling. Abaixo, não. Mas eu acho que é abaixo. Doido. Ah, Noda! Essa besteirinha tinha que ter, moleque. Olha ele! Pô, essa besteirinha tinha que ter. Eu não estou nem aí para o DJ Khaled. DJ Khaled, eu quero que você se foda. Eu quero que você também seja uma pessoa feliz. Eu só... Eu não te conheço. Foda-se. Tá ligado? Mas essa besteirinha mexe com o meu coração. É... É muito bom de ouvir. Tá maluco. Caralho, moleque! Mas é português ou inglês? É loucura. Aí, ó. Foda-se, a gente é um grupo que soltar uma farofinha assim de boa. Eu vou gostar. Se soltar uma porrada, eu vou gostar. É inacreditável. E aí, ó. 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 Eu vou perguntar agora se o DJ Khaled e o DJ Khaled tinham cantado alguma coisa. É como se o Jong-un estivesse longe, né? É legal essa construção. Porque, de alguma forma, tipo, reflete com a realidade, né? Muito legal. Eu me perguntei. Eu falei. Cara, ó. É como se o Jong-un estivesse ligando de um lugar do mundo pro outro, né? É como se eles estivessem ligando de um lugar do mundo pro outro, né? Eles não estão tão longe assim, mas... Às vezes, sim, né? Porque o Jong-un vai ficar na Coreia e eles vão fazer coisas aí pelo mundo. Mas... É que o Jong-un é um dos visuais do grupo. A gente tem isso no K-pop, né? Então, eu não sabia se esse apelo pro visual dele era algo comum. Ou se... Com certeza já aconteceu várias vezes, né? Se era uma coincidência. Ou se eles estavam, né? Flertando, assim, com o coração do fã. Pela, cara. Eu penso que muita gente pode não achar essa música especial. E eu acho que ela tem uma diferença grande, né? Pras outras músicas fofas do 7. Isso não é fofo, né? Mas eu vou sintetizar assim, né? É... Mas eu acho que... É uma música muito gostosa. Que quando você coloca... O Ingrediente 17, né? Com essas vozes que a gente gosta tanto. Ela é muito gostosa de ouvir. Fica muito gostável. Sabe? Tipo, porra, pra caralho. Eu acho que é uma música em que o chato pode não gostar. Ou talvez você não seja chato só porque não gostou, né? Mas... Talvez por se aproximar de algo do hip-hop, assim, né? Mas, cara. Eu acho que é uma música que é tudo isso, sim. Tá legal? Eu não vi ninguém falando que não é tudo isso, né? Mas eu tô usando esse tempo. Eu acho que é uma música grande. Sabe? É... Por causa do Serenitinho. É muito gostoso de ouvir. E o Serenitinho não tem nenhuma música assim. Nenhuma música que ele lembre essa. Eu acho que não tem nada. Eu acho que é uma música. Eu acho que é uma música. Eu acho que é uma música que é uma música. Aí dentro do álbum tão bonitinho, eu acho que só a gente tem boas dentro Só pra ser de prática Caralho, moleque, o ombu tá grande, né? Caralho Calma, ombu Ah, essa misteria me pega muito, mano Me pega demais Demais, demais DJ Khaled Como podem 30 músicas tocarem ao mesmo tempo na minha cabeça quando eu falo do DJ Khaled E agora o Série 20 será uma dela Pô, cara, tá muito bom Sério Aqui na live costuma ser o tipo de músico que eu falo que não tem o que não gostar, né? Porra Nem lembro deles falando Love, Money, Fame Caralho Caralho Então desse vídeo vai ser Another One Foda-se Foda-se Another One O único defeito é o Mingyu Vasco Isso aí É que dá multa Foda-se 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 O que é bem muito legal? Muito legal! Vamos lá. O que eu ouvirei essa música nos próximos dias, ó. Brincadeira. Brincadeira. Não tranquei as Academias da Coreia. Cara, boa música. Não poderia estar mais satisfeito. Sério. Não poderia estar mais satisfeito, cara. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom.